Preço da gasolina volta a subir A pesquisa foi feita na semana passada pela Agência Nacional do Petróleo em postos de todo o país O preço médio ficou em R$ 4,29 o litro R$ 5,00 a mais que na semana anterior Do começo de março para cá, a Petrobras anunciou nada menos que sete aumentos no valor da gasolina nas refinarias A explicação é que a empresa leva em conta uma série de fatores como as cotações do dólar e do petróleo Sobre o etanol, a ANP apurou uma alta ainda maior O preço do combustível nas bombas pulou de R$ 2,90 para R$ 2,96 o litro O que pode ser consequência da entre safra da cana mas também do aumento da gasolina Já que quando a diferença entre os dois combustíveis passa de 30% a tendência é que o dono de carro flex dê preferência ao álcool E aí, o preço do combustível também sobe E aí, o preço do combustível também? 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 E aí, o preço do combustível também?